Oi turminha, tudo bem? O passado de ontem? Isso, graças a Deus, todo mundo bem, né? Então, é a hora que a gente começar a nossa aula, não pode ficar levantando, tá bom? Então, já pega seu copinho de água, deixa no cantinho, vamos pegar o livro, prestar atenção, eu acho que todos já tomaram café, ou leitinho, né? Então, vamos lá, pegar o livro, nós vamos trabalhar hoje português, só que primeiro nós vamos ler a lousinha, tá? Vamos ler com a prova. Colégio Futuro, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, bom dia. Português, descrição, oral e escrita. Vamos trabalhar as páginas, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72. Por que a Provera pôs sete páginas? Porque tem acho que três ou quatro delas são leituras, tá? Ou tem um labirinto, coisinha muito fácil, então não tem nada, nossa, a Provera vai dar sete páginas, e você está um craque, e a Provera aqui vai estar lendo os textos, viu? Só prestar atenção, combinado? Então, vamos lá. Peguem o livro na página 66. E aí? Olha que bacana. Descrição, oral e escrita. Leia o poema. Tá um pouquinho ruim pra Provera ler, mas eu vou, enquanto eu vou lendo este poema, vocês vão observando as imagens, tá bom? Então, chama assim, civilização. Então, a Provera vai começar a ler aqui, tá? O que tem mais cabimento? Deslizar na canoa pelo rio barulhento, ou ficar preso no congestionamento? Qual a melhor cena cresce numa aldeia enfeitado de penas, ou numa cidade cheia de antenas? Agora, a Provera vai pra cá, ó. O que dá mais arrepio? Tomar banho no rio, tomar banho no rio, mesmo no frio, ou assombração, chamada poluição? Agora eu vou aqui. E essa outra estrofe. O que é mais sensato? Correr pelo mato sem usar sapato? Ou ter chulé e criar calo no pé? Então, é o Fragata, né? Cláudio Fragata, que escreveu este poema, Civilização, da revista Recreio. Bacana? Vamos virar a página 67. Circula o exercício 1.1. No trecho do poema, que a professora leu, o autor compara a vida na aldeia indígena com a da cidade. Qual é a parte de que você mais gostou? Assinale com um X. Qual que você mais gostou? Então, lá no texto. Você vai fazer um X. Tá? Se foi esta ou se foi essa. Dois. Volte ao poema e pinte as cores... Deixa eu circular o dois. Volte ao poema e pinte as cores... Com cores diferentes as palavras que rimam. Ou seja, terminam com o mesmo som. Então, nós temos que voltar lá no poema... E circular as palavras que rimam. No primeiro verso. Vamos lá, todo mundo aqui, ó. Pega o poema. Então, vamos ver. Cabimento, barulhento e congestionamento. As três palavrinhas. Barulhento. Cabimento, barulhento e congestionamento. Então, tá na primeira estrofe. Vamos procurar sempre no finalzinho. A rima aparece sempre no finalzinho das frases. Então, tá no primeiro verso. No terceiro verso. E no quinto verso. Da primeira estrofe. Vamos ver quem vai fazer certinho. Aí, todas essas três palavrinhas de uma cor. Aí, depois nós vamos lá embaixo. Lá no poema, ó. Aqui, ó. Nesse aqui agora. Qual a melhor cena? Crescer numa aldeia enfeitada de penas ou numa cidade cheia de antenas? Então, o que que rimou? Cenas. Cena e penas. E depois? Aldeia. Não. Cena, penas e antenas. As três. Três palavrinhas. Segunda estrofe. Agora, nós vamos para a terceira estrofe. Essa daqui. O que dá mais arrepio? Tomar banho no rio, mesmo no frio, ou assombração chamada poluição? Então, ó. No primeiro verso. Arrepio, rio e frio. Essas três rimas de uma cor. Circula em elas. Três palavrinhas. E as outras que rimam? Assombração e poluição. De outra cor. E na última estrofe, o que mais é sensato? Corre pelo mato, sem usar sapato. Ó, sensato, mato e sapato. Tá no finalzinho da última estrofe. Então, sensato, mato e sapato. Circula de uma cor. Ou ter chulé e criar calor no pé. Chulé e pé. Também de outra cor. Cadê? Aqui, ó. Ô, meu Deus, tá difícil. Chulé e pé. Tá bom? Entre conversas. Observe a imagem e imagine-se. Nossa, tá difícil de ler aí, gente. Deixa eu ler no meu livro aqui. Observe a imagem e imagine-se neste lugar por algumas semanas. Olha a imagem. Numa aldeia. Você imaginaria você uma semana nessa aldeia? Sem saber falar a língua dos índios. Comer o que eles comem. Meu Deus, dormir como eles dormem. Eu não quero nem imaginar. O que você faria? Aí tá pedindo pra conversar com a professora e com os colegas. Então, o que você faria? Você tem que ir, ficar uma semana lá. Nossa, difícil, hein? Então, pensar. O que eu faria? O que você faria? Pensa e conversa com a mãezinha aí do lado, com quem vocês estão fazendo a tarefa. Bom? Agora, na página 68, exercício 3. A Provera vai ler e vai dar uma modificada nessa atividade, tá? Porque ele tá dizendo pra fazer em grupo. Nós não estamos em grupo. Pediu pra fazer numa cartolina. Não há necessidade. Então, vocês vão desenhar ou escrever numa folha do caderno o que vocês fariam se passassem alguns dias em uma aldeia. Lembre-se de que na aldeia não há eletricidade. Então, o banho tem que ser ou no rio ou de canecão. Não sei como que eles tomam banho lá. Comer o que eles comem, entrar nas atividades deles. Então, imagina. Ou pode desenhar ou pode escrever. Tá? O caderno, viu, gente? Não precisa fazer em cartolina e também em grupo, porque nós não vamos estar em grupo. Exercício 4. Organize as letras na sequência das setas e escreva com letra cursiva. Também não é necessário escrever com letra cursiva. As palavras que você encontrou. Então, pode escrever com letra de forma. Não tem problema. Só que a Provera também faz a parte dela. Eu vou escrever com letrinha cursiva, mas não é obrigada. Só pra quem for escrever, fazer o traçado certinho. Então, vamos lá. Tem duas, quatro, seis palavrinhas. Seis letrinhas. O que será que nós vamos... A flechinha A, L. Al. Agora vai pra cima. D com E, D. I, A. Muito bem. Aldeia. Olha lá. Olha lá. Então, olha. Como que escreve com letrinha cursiva? A Provera vai fazer bem devagarinho. É o A. Volta sempre pra linha. Anda um pouquinho, faz o L. Aldeia. E. Fiz a letrinha E. O I. E o A. E o A. Aldeia. Certo? Outra palavrinha. Vamos... Pode ir organizando, viu gente? De acordo com a flechinha. Vamos ver qual é a outra palavrinha. O I com N. Ind... G... Na. Indígena. Olha lá. Como escreve com letrinha cursiva? Olha, não é necessário escrever com letrinha cursiva. Só que eu tô vendo que tem criança que já tá aprendendo. Tem que saber o traçado direitinho. Ver os vídeos da Pro. Mamãe ajudar numa lousinha. Vocês passarem o dedinho. A hora que tiver craque no traçado, aí pode começar a fazer, tá? Ó. O I. Lembrando bem que não pode tirar o lápis do lugar. E volta a letrinha pra linha, ó. Anda um pouquinho, faz o N. N. Agora o D. E o I. Ind... Ind... Tem um aceitinho, só que eu não posso por agora. Volta pra linha, anda de novo. O meu não vai... Não vai... Dar certo. Porque eu fiz muito grande aqui no começo. Vou apagar e fazer de novo. Menor as letrinhas. Vamos lá. Ó. O I. O I, o N. In... Agora o D. É o D. E o I. Agora o G. O G. E o E. Agora o N. O N. E o A. Agora pingando e colocando acentinho. Ind... G. 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 Muito bem. Deixa eu deixar um tempinho aqui pra vocês. Isso. Agora nós vamos para outra palavrinha. O C da mãozinha para o I. O C da mãozinha para o A. Dá. Agora o D da mãozinha para o E. D. Que palavrinha que formou? Cidade. Muito bem. Então vamos lá. O C com o I. Ó. Anda um pouquinho na linha. Faz o C de novo. E o I. Não. C faz a letrinha. Sobe. Desce. Anda na linha para fazer o D. Anda na linha. Faz a voltinha. Sobe. Desce. Faz a letrinha E. Depois você vai ler. C. Dá. D. Não pode tirar o lápis para pingar o I. Só depois no finalzinho. Quando for ler. Tá? Olha lá. Procura fazer as letrinhas do mesmo tamanhozinho. Muito bem. E tem com letra de forma maiúscula aqui. ó. Vamos para a última palavrinha. P com o. Pô. Aí vai dar uma vez. L com o. Lu. Luí. São. Pô. Luí. São. É o. Um. A palavra é grande. Não sei se vai caber aqui não. Vou escrever de assim. Maior. Vamos lá. Ó. Sobe. Desce. Faz a voltinha. Faz o O. Pô. Lu. O L. Volta sempre para a linha. Lu. I. A letrinha I. São. É o C. A cedilha. E o A. Aí eu vou começar a ler. Pô. Lu. I. Põe a cedilha. E o T. Um. Poluição. São. Muito bem. Não é necessário. É trabalhoso. Mas quem já está praticando o que eu estou vendo. Está fazendo o traçado direitinho. Pode continuar. Se não, vamos fazer com letra de forma maiúscula. Tá? Desembaralhe as letras e descubra as palavras. Nossa. O que será que está escrito aqui? É o A. O O. O C. O N. O A. Nossa. Vou dar uma dica para vocês. Hein? O índio sobe para ir pescar. A gente vai no carro. Depois chega lá. A gente vai no barco. E eles vão aonde? Canoa. Canoa. Isso. Onde será que eles pescam? O R I. No lago? Não. Não tem lá. No rio. Muito bem. O índio não usa isso no pé. Mas a gente usa. Começa com Sá. Sapato. Sapato. Agora os índios usam esse daqui para fazer colar, para pôr no cocar. Que eles caçam, né? Pega o quê dos animais? Começa com P. Apenas. Muito bem. Porque se for ver assim, fica difícil, né? Agora o B, o H, o A, o N, o O. Tira o H daqui do meio. Fica Bá. Bá. O que eles fazem? Eles tomam o quê? O rio. Banho. Muito bem. Agora vamos para a outra página. 69. Essa é a mais canja, a mais fácil de todas. Está escrito O Alfabeto. Número 1. Observe a imagem e pinte as letras do alfabeto que você encontrar na montanha encantada. É uma montanha e o índiozinho está subindo, né? E nós vamos pintar somente as letras, tá? Essa provéria não vai nem pintar, ó. Tem números, tem... As letras aparecem tudo de letra de forma maiúscula. Então vamos lá, turminha. Página 70. Exercício 2. Vamos circular. De acordo com a fruta que está na cesta, descubra a letra que o pequeno indígena está procurando. Ah, tá. Que fruta é essa? Quem conhece? Verdinha, gostosa, azedinha. Vou dar uma dica. Essa fruta é legal, gostosinha. Mas eu também vou dar uma dica, tá? Vou ler ali, ó. Dica. A letra que ele está procurando para formar o próprio nome é a primeira da palavra inglesa. Ó, tá escrito aqui, Kiwi. Então o seu nome é Caxi. Agora exercício 3. Vamos circular aí. Escreva em ordem alfabética as letras encontradas na montanha encantada. Então nós vamos lá na montanha encantada, ó. Dá uma olhadinha lá. Vamos procurar. Tem a letrinha A? Tem. Então vamos procurar a letrinha A aqui, ó. Faz um X nela. Tem a letrinha B? Tem. Então vocês vão vendo as letrinhas que tem e vão fazendo um X. Pensa atenção que pode estar faltando letrinha, hein? Vamos ver se está faltando. Vamos ler, caprou? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Não faltou nenhuma. Muito bem. Exercício 4. Escreva uma palavra que comece com cada letra. Então, P. Esta é pessoal. Cada um pode escrever o que quiser. Então eu vou deixar. Pode começar com P, pode começar com P, pode ser com P, pode ser com P, pode ser com P. A Provera escreveu o nome da nossa cidade. P. Nápoles. Não precisa pagar para fazer igual o meu, tá? Aí vamos lá. Com a letrinha B. Vamos pôr umas palavras difíceis, é diferente, né? Só bola, bolo, não. Vamos lá. O nome do nosso país, por exemplo. Como chama nosso país? Quem quer fazer caprou? Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Brasil. Não é Bá, é Brá. Brasil. Listo. Agora com a letrinha F. Quando a gente fica o quê? Fê? Feliz. Aí, muito bem. Pode ser outro de vocês também. Com o V. Pode ir fazendo. Depois com o C. Depois com o G. Então, depois vocês batem uma foto e mostram para a Pro, tá? Vamos ver com... Eu fiz vida. Nossa, estou dando tanto valor à vida. A vida é a coisa mais preciosa da gente. Acordar e agradecer a Deus. Bom dia, meu Deus. Obrigada pela noite. Amar. Letrinha C. Caminhão. E letrinha G. Gatinho. Não precisa ser as mesmas letras, as mesmas palavras da Pro, tá bom? Página 71. Tá acabando. Falta 71 e 72. 71. Exercício 5. O indígena está assustado com a cidade e com saudades da sua aldeia. Ele quer voltar. Então, vamos ajudá-lo? Cadê? Aqui ele, ó. Aqui embaixo, do lado esquerdo. Ele quer voltar, gente. Então, vamos achar. Só tem este caminho para ele começar, hein? Não tem outro, ó. Então, ele tem que vir aqui. Vamos passando o dedinho. Vamos lá. Vai indo, vai indo. E vai para onde? Até chegar na aldeia. Até chegar aqui na palavrinha saída. Tá? Então, vão lá fazendo. E a Provera aguarda uma foto de vocês. Atividade de vocês. Beleza? Então, vamos para a página 72. Vou esperar um pouquinho. 72. Terminando, né? Última página. Exercício 6. Escreva um recado para o pequeno indígena. O que você diria a ele? Então, nós vamos escrever. Tem várias linhas. Pode escrever pulando linha, né? Porque vai dar bastante. Qual o recadinho que você gostaria de mandar para ele? Então, eu gostaria que depois que você escrevesse, tire uma foto e manda um vídeo para a Pro, ou um áudio, lendo o que você... qual é o recadinho. Que essa é muito importante. Eu preciso saber qual é a ideia de cada um. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula, que é sexta-feira. Então, sexta-feira que é amanhã, nós vamos ter provinha de matemática. Tá? Estudem tudo que vocês já sabem. Continha de mais e de menos. Números até 60. Sequência. E um beijo cheio de amor para vocês. Até amanhã. E amanhã tem Zoom, hein? Vamos ver quem vai entrar? Tchau, turminha. Beijo no coração. Tchau, turminha. Tchau, turminha. Tchau, turminha.